Olá pessoal, tudo bem? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o meu sumiço essa semana Primeira coisa, se você não me segue nas redes sociais, comece a seguir agora que eu sempre estou postando lá o que está acontecendo, o que aconteceu e etc Então o meu Instagram é arroba Caju Campos e a página do blog no Facebook é facebook.com barra blog Mistura Feminina Então se você quiser saber todas as novidades aqui antes do YouTube, talvez, me siga nas redes sociais Vamos começar as explicações, como sempre, a pessoa some, a pessoa vai explicar, mas é normal Hoje eu estou, pra começar, eu estou com o mínimo de maquiagem possível Eu estou só com corretivo, pó, blush, batom, rímel e preenche a sobrancelha, só Porque eu estou com uma super alergia, assim, geral, interna e externa, vamos dizer assim Ai gente, tudo começou semana passada com uma garoa que eu peguei Aqui em São Paulo é a terra da garoa mesmo, porque do nada começa a garolar essa cidade E eu moro em Santo André, que é uma cidade de São Paulo Mas mesmo assim, é muito próximo, então se a garoa está pegando lá, pega aqui também Gente do céu, eu peguei uma garoinha No outro dia, no outro dia nada A noite já estava super mal, estava morrendo de falta de ar, com tosse No outro dia eu estava pior, e aí eu não conseguia nem, assim, falar direito, porque eu estava com muita falta de ar Estava começando a me dar uma crise de bronquite, né? Então eu tive que fazer inalação, e aí não consegui gravar vídeo E aí gente, tudo foi se piorando No sábado eu acordei com uma gripe horrorosa, que eu ainda estou com um pouco dela Não sei se dá para perceber pela minha voz, mas eu estou totalmente congestionada Fanha, está horrível Mas já estou melhorando, graças a Deus Fiz inalações, tomo remédio e etc e tal Mas assim, gente, gripe É fogo, ela veio mesmo para detonar com a gente E aí foi isso que aconteceu Então eu peço desculpas pelo sumiço Que eu falei que eu ia ter vídeo novo na semana passada Eu não consegui gravar por causa disso E eu espero que vocês compreendam, né gente? Vocês sabem que seu sumo é por uma causa nobre Outra coisa que eu tenho para falar para vocês É que eu estou um pouco mais loira, não sei se dá para perceber nos vídeos anteriores Eu só retoquei um pouco da minha raiz E fiz um pouco mais de mechas Porque eu quero ficar ultra blonde E como eu tenho um pouco de tinta ainda no meu cabelo Eu acho que dá para vocês verem uns reflexos meio dourados É de tinta, não é de mecha dourada, sabe? E eu estou tentando tirar essa tinta com descoloração Então eu estou ficando um pouco mais loira, como vocês podem perceber E eu estou gostando muito E aí como o meu cabelo deu uma ressecadinha Dessa vez ele não estragou muito Eu fiz um vídeo de umectação Que vai estar no ar essa semana ainda Então fica ligado aí no canal Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Para você não perder esse vídeo que é muito legal E ele salvou meu cabelo Como meu cabelo não estava elástico Não senti a necessidade de fazer a queratinização Que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando só dela Se você não assistiu, clica aqui Ou aqui no box de informação Que está o vídeo da queratinização como que faz em casa Que é o que salva cabelo elástico, né gente? Vamos combinar Então como só está um pouquinho ressecado Eu fiz essa umectação e ó Maravilhosa Então eu só queria dar esses recados aqui no comecei desse vídeo Mas o vídeo de hoje é dos meus favoritos de setembro O meu top 10 Que agora como eu falei no vídeo passado de favoritos Eu falei pra vocês Agora eu vou fazer o top 10 Não vou mostrar mais um monte de produtos Eu vou selecionar só 10 produtos que se destacaram Vou mostrar só 10 produtos que se destacaram no mês E é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Vamos começar logo Vamos começar com o cabelo Já que eu estava falando de cabelo Vamos começar com o cabelo Como vocês sabem Eu fiz um vídeo aqui Que eu fiz uma selagem térmica no meu cabelo E também cortei um pouco Se você não viu esse vídeo Clica aqui E aqui também vai estar o link no box de informação Da selagem térmica que eu fiz da Cadivel E aí eu cortei um pouco do meu cabelo Porque eu estava com aquelas pontas muito judiadas E aí eu comecei a usar um shampoo desde então Que é assim Ele é um pouco mais hidratante E também ele promete crescer um pouco do cabelo E eu senti que cresceu um pouco sim Eu ainda vou postar no blog As minhas primeiras impressões O que eu achei do Cresce Pelo E desse produto aqui Porque eu usei eles em conjunto Que é o shampoo de bambu Da Silicon Mix Eu ouvi a Jana Sabrina falar dele Há muito tempo atrás Que ela usava ele E ela sentia uma diferença no crescimento do cabelo dela E aí eu falei por que não Já que na lojinha a gente estava vendendo Eu falei por que não Então eu peguei um pra mim Por falar na lojinha A gente em breve A lojinha Atelierdecabelos.com.br Vai estar no ar de novo Eu vou avisar lá na página Atelier de Cabelos Na página do blog E também no meu Instagram Voltando Hoje eu estou assim Totalmente fora de órbita Mas tudo bem Eu usei muito, muito, muito Esse shampoo aqui no mês de setembro E gente Esse shampoo é maravilhoso Acho que todo mundo tem que ter esse shampoo Por que? Primeira coisa O cheiro é Felomenal Gente, que cheiro gostoso Cheiro gostoso Quem já usou o Silicon Mix de bambu Sabe do que eu estou falando É o mesmo cheirinho da máscara E é maravilhoso Ele em conjunto com a máscara Então Gente, coisa de outro mundo É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Eu sou super fã Do Silicon Mix Todos Eu já usei todos E eu amei todos E esse shampoo aqui Me surpreendeu demais Tanto por Ele é hidratante Mas ao mesmo tempo Ele limpa bem o couro cabeludo Eu tenho o couro cabeludo bem oleoso Com as pontas ressecadas Normais Vamos dizer assim Por causa do loiro E ele não deixa meu cabelo pesado Ele limpa bastante Ele é um shampoozinho Parece um gel Gente, ele é muito legal Muito cheiroso Muito maravilhoso E ele diz que nutre o cabelo E é bom para cabelos quebradiços E opacos Ele dá um brilho lindo Enfim Por ele ser um shampoo Eu não esperava tanto dele Porque normalmente você espera Assim Coisas muito assim De máscara De condicionador E esse shampoo Me agradou demais Gente Então assim Se você quiser comprar ele Por um preço super legal A lojinha do salão Que eu trabalho Que é no caso O salão da minha cunhada Vai estar no ar em breve De novo Então está fora do ar Porque nós estamos mudando O salão de endereço Em breve também vai inaugurar lá Vou fazer um vlog para vocês E aí quando voltar ao ar E tiver em estoque de novo Eu vou avisar para vocês Então fiquem ligados Lá na minha página do blog E na página do Ateliê de Cabelos também Todos os links estão aqui No box de informação Para a pele Gente Um produto que eu voltei a usar Eu já mostrei ele aqui Em outros favoritos E eu voltei a usar E eu gosto muito Porque eu sinto que minha pele Fica tão aveludada É esse Gel Serum Da Nivea Da linha Q10 Plus Anticinais Esse aqui eu ganhei da marca Veio há muito tempo atrás No press kit E ele é maravilhoso Gente Um pump que eu dou Já espalho no meu rosto inteiro E o jeito que eu estou mais gostando De usar ele É da seguinte forma Eu pego o meu hidratante noturno Que é um do Boticário Que eu gosto bastante também Dou umas Umas pintadas assim No meu rosto Passo o creme no meu rosto Só coloco Venho com o pump dele Na minha mão Espalho na minha mão E aí eu espalho junto Com esse creme hidratante Então ele já hidrata E previne Las Joguitas Então gente É muito, muito, muito bom Esse produto Ele tem ácido hialurônico Que é maravilhoso pra pele E gente A pele fica parecendo um veludo É ótimo Eu sinto muita diferença Quando eu uso ele Com o creme Ou só o creme Então eu tenho usado direto A noite Isso daqui Antes de dormir E a minha pele acorda No outro dia Super, super, super macia E bem menos oleosa Então Mais um produto de pele Mas agora é um demaquilante É o sabonete líquido Demaquilante daqui De Siberenice Ele já tá quase acabando Ainda tem muito produto pra usar Mas tá quase lá E eu vou comprar outro sim Quando ele acabar Porque ele realmente Tira toda a maquiagem do rosto Normalmente, gente Eu uso ele Quando eu tô com uma maquiagem Mais leve Tipo essa que eu tô hoje Só passei corretivo Um pozinho Ou até mesmo uma base Um BB Cream Ríbel Uma sobrinha leve Batom Cílios Cílios não é Como chama isso aqui? Sobrancelha Essa coisinha assim Maquiagem do dia a dia E ele tira tudo No banho, gente Ou na sua pia, claro Mas eu acho que a facilidade De você tirar maquiagem No banho com ele É muito legal Se eu tô com uma maquiagem Um pouco mais pesada Com delineador Com bastante rímel No bastante Que eu passo uns 3, 4 tipos de rímel Enfim Bem pesada Eu sinto que ele não tira Tão bem assim Eu tenho que depois Vim com um demaquilante Bifásico Pra retirar os excessos Mas Se for uma maquiagem leve Só ele Vale super a pena E gente Economiza um tempo Incrível Então assim Eu amo esse sabonete E eu uso ele também Às vezes Só como sabonete Ele limpa super bem o rosto Não deixa ressecado Nem repuxando Eu gosto muito Gente Eu não sei o preço dele Mas eu acho que É em torno Não custa mais que 30 reais E ele vem 90ml de produto E só um pouquinho Ele já faz uma baita espuma No seu rosto E retira tudo Então Amei E estou amando E sempre amarei Esse sabonete Mais produtos de pele Pra gente poder partir Para as maquiagens O perfume que se destacou Neste mês De setembro Foi o Florata Forever Love Do Boticário Eu já falei aqui Pra vocês em outros vídeos Que eu adoro esse perfume Eu acho que ele Assim gente Ele era uma edição limitada Dia dos namorados Só que Eu acho que ele agora Faz parte da linha permanente Eu não sei Se eu tiver errada Vocês me corrigem aqui nos comentários Mas muita gente Vem me falando Que conseguiu comprar Esse perfume Né Nos últimos dias Então eu acho que eles colocaram Na linha permanente Yes Ele é muito gostoso Gente Ele é um floral Ele é um floral aberto Assim Um floral Com flores Gostosas de se cheirar Sabe Não aquela flor Com cheiro de vovó Nada contra as vovós Mas Vocês sabem É o que eu tô querendo dizer Não é aquele cheiro de flor Forte Que dá até dor de cabeça Ele é um cheiro Suave Ele é um cheiro Digamos até quase que um cítrico Gente Eu simplesmente amo Esse perfume Principalmente nos dias mais quentes Porque Ele É um cheirinho Super agradável Assim Fresco E ele dura bastante em mim Ele é uma colônia Na verdade Esse aqui Tem 100ml Eu ganhei Mas Meu Deus do céu Ele dura muito 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 Então Esse perfume Também se destacou Em setembro Agora vamos para a maquiagem Vamos para a maquiagem Né gente Eu usei muito esse corretivo Aqui agora No mês de setembro Que é o da NYX O HD Na cor yellow Né O amarelinho Ele é um amarelinho Bem clarinho Acho que dá pra vocês verem aí Que ele Não é um amarelo Né Um corretivo super Super amarelo Então Caramba Bicho Cabelo Dá pra você Me obedecer Por mais uma vez Nessa minha vida Oi Então o que eu gosto de fazer Quando eu vou fazer uma pele mais assim Completa Vamos dizer assim Né Que eu quero esconder bem as minhas olheiras Que não é o caso hoje Que elas estão um pouco aparentes Eu gosto de usar A minha base Depois eu venho com ele Espalho bem E depois eu venho com o meu corretivo Cor da pele E a cobertura fica fantástica Sem ficar muito pesada Que você olha e fala Nossa Quantas capadas tem esse corretivo aí Amiga Ele é muito muito bom Porque ele é um corretivo fino Mas que ao mesmo tempo tem uma boa cobertura Então acho que vale super a pena Eu não sei se vende aqui no Brasil Nas lojinhas e quiosques da NYX Mas Vende aí nas lojinhas O meu eu acho que eu comprei na Cherry Culture Há muito tempo atrás E ele ainda tá funcionando super bem Então eu tô usando E eu amo esse corretivo Para as minhas sobrancelhas Que eu até fiz um vídeo pra vocês Como eu tô preenchendo minhas sobrancelhas E vai ao ar essa semana Eu tô usando muito a sombra Cinzelê Da Kim de Ciberenice Que ele é esse marrom acinzentado Ele é bem, bem, bem frio Bem clarinho Mas que deixa uma cor, gente Pra mim, assim, perfeita na sobrancelha Eu não gosto de sobrancelha avermelhada Porque eu sou loura E eu acho que nada a ver Ter aquela sobrancelha, tipo, vermelha, né? Nada a ver Então tem que ser uma cor mais fria Minha amiga de Acrisca Ela usa essa sombrinha E aí eu peguei a dica dela E aí eu fui com ela comprar E ela falou Pode usar que você vai gostar E eu tô amando Amando, amando, amando A duração dela é ótima Na minha sobrancelha Dura o dia inteiro E a pigmentação também é ótima Que vocês podem ver E é isso Eu acho que fica super bom Não fica, assim, tipo Demais, assim Mas fica na medida certa Que preenche legal Sem ficar demais Então Blush Eu usei muito, muito, muito Esse blush Que eu ganhei lá na Beauty Fair No stand da Dylos Que é um dessa embalagem nova Eu acredito que ele seja novo também A cor Que é o 08 rosado Aí tá parecendo um rosa super aberto Pelo menos é o que eu tô vendo ali No visorzinho Mas ele é um rosa Ele é um rosa Bem frio Eu diria Mas quando eu passo no meu rosto Eu não fico com aquele rosto De boneca Barbie, sabe? Ele fica um coradinho legal E, gente, ele é tão macio Esse blush Que ele chega a ter um toque quase cremoso Sério Muito, muito, muito bom E assim Muito, 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 muito pigmentado Tem que ter muito cuidado Ao aplicar ele Porque Senão você fica com chinelada na cara Então eu gostei muito Amei essa nova embalagem deles Porque Ela é Sei lá Eu acho que é melhor Pra se fechar Eu acredito que não vai quebrar Com tanta facilidade É um plástico um pouquinho mais duro Gostei demais Da nova embalagem Enfim, gente Estou amando as coisas da Dylos Como vocês podem perceber Então Amei E em setembro Eu comecei a usar uma coisa Que eu quase não usava Quase não, gente Eu não usava Na minha maquiagem E Eu estava com esse produto aqui Que eu tinha ganhado Há muito tempo atrás Mas assim, gente Muito tempo mesmo Acho que uns dois anos atrás De uma compra Que eu fiz em um site Ganhei de brinde E aí eu falei Eu vou começar a usar Que é esse pó bronzer Da Stila Que é essa embalagem É... Eu ia falar dourada Mas adorada Isso aqui é um bronze Linda, linda, linda Essa embalagem E... Ai... E ele é Essa cor aqui, ó Eu acho que está para vocês verem Ele é um pó Muito, muito, muito Fininho Que ele é uma cor Assim Perfeita para mim Que sou clarinha Esse daqui é na cor Shade 02 Eu estou amando, gente Mas assim Eu não estou fazendo contorno Eu pego ele com o pincel fofo E eu dou uma espalhada Aqui na área do blush Sem ficar muito concentrado Para dar uma aquecida No meu rosto Porque afinal de contas A pessoa é branca Que nem leite E aí para não sair Às vezes em foto Com a cara muito branca Eu dou uma aquecida Aqui nas laterais do rosto Então na testa Aqui nas têmporas Aqui Passo um pouquinho Aqui embaixo também Só para dar uma aquecida Não é para aparecer Tanto é que quando eu passo Quase não aparece Mas dá muita diferença em foto E aí eu gostei muito De usar esse bronzer Vamos dizer assim Mas eu tenho usado ele Com a mão muito leve E eu gostei muito Muito, muito dele Porque ele é leve Você pode ir construindo A camada de cor Se você quiser Mas ele é fino também Então você consegue espalhar E esfumar a cor Enfim Super fácil Então eu estou amando Usar esse produto Gente Gente, sombra Nossa Eu acho que eu só usei Essa paleta no mês de setembro Que é essa paletinha aqui Da marca Revolution Que eu ganhei lá da lojinha Rox Colors Eles me mandaram É a cor Redemption Palette Iconic 3 Que é gente Nada mais nada menos Do que uma paleta Inspiração Ou réplica Ou imitação Ou igual Vamos dizer assim A Naked 3 da Urban Decay Eu fiz um tutorial Com essa paletinha Que eu vou deixar linkado Aqui pra vocês E também aqui no box de informação Quem quiser ver A maquiagem que eu fiz com ela E eu estou amando Usar esses tons rosados Gente No meu olho Meu Deus Eu estou assim Apaixonada Eu estou saindo um pouco Do marrom De sempre E eu estou usando muito Esses rosados Ela tem um beijinho Que dá pra você Iluminar a rede A sobrancelha Tem rosas Brilhantes Com glitter Rosa mate Tem marrom rosado Tem um cobre Aí tem uns marrons Aqui no fundo Os mais frios E tem um marrom Aqui com uns brilhos Meio vinho Coisa mais linda Gente Eu acho que vale super a pena E depois que eu fiz Esse tutorial As meninas ficaram Muito afim de comprar E foram lá na lojinha Rocks Colors Então eu conversei com a Gi Porque as meninas vieram me falar Que estava fora de estoque Eu conversei com a Gi Que é a dona da loja E ela avisou que Ela fez compras demais Ela fez compras demais Paletinhas dessas Pra loja Só que Gente Os correios estão demorando Demais Mas assim Demais Sabe Na entrega das coisas Então ela falou que Tá chegando Tá parado em algum lugar E tá chegando Então assim Fiquem ligadas Que eu vou avisar vocês Na minha página No meu Instagram Em algum lugar Assim que ela me avisar Que entrou em estoque Eu aviso vocês Se vocês quiserem Comprar essa paletinha O preço atual Ela tá menos de 40 reais Essa paleta E não sei se vai continuar O mesmo preço Mas gente Vale super a pena Mesmo Ela não esfarela Ela é super pigmentada Ela esfuma super bem E ela não é aquele tipo De sombra Que você passa E vai esfumar A sombra a sombra Ela fica ali Eu amei essa paleta Então Usei muito E pra finalizar O batom Gente Que eu mais amei Usar em setembro Eu usei muitos batons Como vocês sabem Eu sou viciada em batom É o meu item preferido De maquiagem Mas o que eu mais gostei De usar E eu acho que Todo mundo ama esse batom Que é o Flair Out Fabulous Da MAC Eu usei ele na Beauty Fair Todo mundo vem me perguntar Que batom que eu tava usando Na foto que eu postei No Instagram No meu vlog Que eu fiz Vai estar aqui Em algum lugar O vlog Pra quem quiser assistir Eu usei esse batom Gente Muita gente Vem me perguntar Que batom que era Porque ele fica Uma cor Ele fica uma cor diferente Em cada tom de pele Então assim Em fulano Ele fica de uma cor Em mim Ele fica de outra Na outra ciclana Ele fica de outra cor Então eu tinha muita gente lá Usando o mesmo batom que eu E tava outra cor Então ele é simplesmente maravilhoso Ele agora faz parte Da linha permanente da MAC Então se você tiver interessado Em comprar É só comprar pelo site Pela Sephora Ou na loja mesmo Flair Out Fabulous Xodozinho das meninas, né? Gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra quem quiser saber O batom que eu tô usando É o Fuxa Barra Malva Da Avon Que ele é da linha Extra Leste Existe essa linha ainda, gente? Eu nem sei Ó Passei ele Ele tá super grudentinho Ele fica bem queremoso no começo Mas depois ele fica super grudentinho Ele é assim, ó Fininho E é essa cor Fuxa Fuxa Barra Malva Ele é lindo E ele dura relativamente bem Ele não é assim Um batom de longuíssima duração Mas a cor é super linda E eu gosto muito dele Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Me perdoem mais uma vez pelo sumiço Mas eu juro que não é proposital Eu realmente Quando eu sumo assim É porque eu fiquei doente Ou aconteceu alguma coisa Que eu não vou conseguir gravar Porque eu Sempre, sempre, sempre Quero fazer pra vocês Pelo menos três vídeos por semana Mas agora tudo está bem Tudo voltou ao normal Eu espero que esse tempo Não esfrie mais Fique assim gostosinho Do jeito que está Que eu não fico mais doente É isso, gente Muito obrigada por ter assistido o vídeo Muito obrigada pelo carinho de sempre Não se esquece de me seguir Nas redes sociais Os links estão aqui No box de informação Dá um joinha no vídeo Se inscreva no meu canal E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau